O dia, 73 anos de tradição, assunto que o Tasso vai comentar daqui a pouco, que é a viagem do presidente Lula e do ministro do Desenvolvimento Social, Elendon Dias, à África, buscando apoio para combate à fome. Vamos subir aqui, para a gente ver o restante do jornal dia. Tribunal de Contas do Estado diz não temer debandada dos regimes de previdência. Esse é um problema que depois nós vamos discutir com mais calma aqui no jornal, porque olha só, o Tribunal de Contas do Piauí demonstrou confiança na manutenção das cidades nos regimes próprios de previdência social. Os conhecidos RPPS, após a decisão do Congresso Nacional de derrubar o veto do presidente Lula à Lei 14.784-2023 e promulgar o texto que reduziu para 8% a alíquota de contribuição dos municípios ao regime geral de previdência social. Esse regime próprio de previdência, viu, isso já deu tanta confusão, tanto processo, ainda vai dar mais. Não tem outros casos aí. Agora os municípios querem se livrar, neném, dos regimes próprios de previdência, diminuiu a contribuição e tal. Então, olha, eu sinceramente, para começar a história, eu já dei minha opinião aqui, eu acho que o modelo previdenciário do Brasil é um modelo equivocado, nós temos um modelo baseado no sistema de repartição, quando na verdade, aí é uma discussão técnica, eu não vou entrar novamente no mérito, mas é um modelo baseado em repartição, quando na verdade deveria ser capitalização, e um outro erro também é você ter trazido, em alguns casos, a administração da previdência para os municípios. Entendeu? Porque nós tivemos aí casos de desvio, casos de má administração, é um problema. Olha só, aqui nós temos imagens de eventos carnavalescos, prefeito doutor pessoal faz um balanço do carnaval em Teresina, blocos de rua, carnaval leva alegria a foliões de todas as idades, piauienses, autos e river, somam pontos, o alto jogou bem, hein? O alto, o Ceará, não foi? Ó, meu amigo, o Ceará não é tarefa simples não, viu? Covid, 17 bilhões de reais vão ser investidos pelo governo. Temos aqui João Magalhães no estúdio, nosso editor de política e libertadores. Buenos Aires receberá a final de 2024. Arquidiocese, divulgo horário das missas na quarta-feira de cinzas. Prefeito Douglas Lima é empoçado em Cocal. São os destaques. Aí, nós vamos para a página 2, ó. Página 2, que tem a coluna Roda Viva. Tem aquela reunião marcada, Nenê, para o dia 20 agora do PSDB, no plenarinho da Câmara Municipal? Aqui em Teresina? Vai ter dia 20 agora, para decidir o rumo do partido no pleito eleitoral. Pois bem, olha só, terça agora, não, hoje são quanto? Não, nessa terça agora na outra, né? Hoje são quanto, meu filho? Hoje são quanto? 14. É, na próxima terça, exatamente. E aqui eu já trago os assuntos que vão ser discutidos na reunião do PSDB em Teresina. Começamos com algumas fontes que adiantaram alguns assuntos. Como eu havia previsto aqui, o negócio vai feder com todos os Fs e Rs. Entendeu? É, é. Estou adiantando aqui, entendeu? O senhor vai estar lá. O senhor vai estar lá e vai conferir. Suba aqui. Vamos lá. Ó. Vai lá, vai lá, Diol. Sobe aí. Essa decisão, essa reunião também vai tratar de um assunto importante que é a chapa proporcional de vereadores. porque, segundo os tucanos lá da direção, está atrapalhando a atração de nomes para a formação da chapa de vereadores. Essa indefinição em relação ao caminho majoritário do partido. A disputa em Brasília, PSDB, pode apoiar a Fábio Novo, vai para Silvio Mendes, enfim, essa confusão toda. O impasse também no Republicanes, que deve se resolver nos próximos dias, envolvendo o doutor Pessoa, o prefeito Teresina, o deputado estadual Jeová Alencar, o suplente de deputado estadual, Gessival de Zahias. Uma última conversa de doutor Pessoa com o presidente nacional dos republicanos, o deputado federal Marcos Pereira, e em breve nós teremos a resposta. E aí, nós temos também para você a charge do JA, um dos maiores profissionais do mundo, viu, não é só do Brasil não. Põe na tela aí, vai lá. Aí, eita, meu amor. Aí tem mosquito da dengue, viu, vai dizer Egipte aí. Precisa ter cuidado, viu. O Piauí ainda não foi contemplado com a vacina, viu. Essa situação está controlada. E se descontrolar, que a gente não quer que aconteça, como é que faz? Ela está fora do plano vacinal, e aí, como é que fica? Se você quer receber o jornal O Dia, seja na versão digital ou na versão papel, que é a que eu gosto mais, não tem dificuldade. Você liga 86-2106-9944. Vou repetir, 86-2106-9944. E aí, você vai ser na versão digital ou 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 na versão digital